Namastê, estamos aqui com mais um Em Trânsito, falando sobre o trânsito do Sol em Gêmeos, Mitunarash, que é esse símbolozinho aqui, de um círculo com um ponto dentro. Esse período, em termos siderais, vai do dia 15 de junho ao 16 de julho de 2017. Então, Mitunarash, o signo de Gêmeos. Bom, a gente também vai ter, nesse período, o Mercúrio, que é esse círculo com a cruz embaixo e a Lua em cima, atravessando o Sol, entrando em um período de combustão. Então, essa estrelinha que está ali em cima é um sinal para o período que o Mercúrio está combusto. Depois, aqui, esse sinal de que cortou a estrelinha, que ele saiu do período de combustão. Aqui em cima a gente tem o Marte, ele está combusto também a maior parte do período. A gente vai falar também do Vênus, falar do Rahu, falar do Júpiter, falar do Saturno e falar aqui do Quito. Acabamos com todos? Muito bem. Então, primeira coisa, falando sobre o Sol em Gêmeos. O Sol, a princípio, tem uma latricona dele em relação ao signo de Leão, que está aqui. Então, do signo de Leão até chegar em Gêmeos, tem uma relação de Onze, que é uma certa relação de esforço, é uma certa relação de busca, de parcerias. É um signo onde o Sol se sente muito bem. É um signo onde ele é, digamos assim, forçado a entrar no mundo material e conversar sobre coisas de, digamos assim, pouco valor permanente. Coisa que o Sol, no geral, por, digamos assim, representar a espiritualidade, etc., não é muito, digamos, afim. Porém, o Sol também representa governança e governo. Então, esse período do Sol em Gêmeos é benéfico para editais de cultura, principalmente a área de comunicação, empreendedorismo. Então, nesse sentido, a energia do Sol, em termos de editais, governamentais, principalmente num nível mais elevado, num nível federal, vai estar, digamos assim, propício. Segundo a arte que a gente vai falar, é o nosso amigo aqui, Mercúrio, regente desse signo, Gêmeos. E, se vocês forem ver, eu botei várias setinhas, mostrando que ele está num trânsito e ele está ganhando velocidade, está, digamos assim, ultrapassando o Sol. Então, ele vai ficar combusto até aqui, até o dia 4 do 6, não, 4 do 7, desculpa. Aqui, ele vai sair do período de combustão. E esse período de combustão prévio é pior do que o período de combustão posto. Então, aqui pelo meio, lá pelo dia 30, 28, etc., eles vão estar mais ou menos em conjunção perfeita. Eu não anotei qual é o dia que vai estar em conjunção perfeita, mas tudo bem. Dá para se ter uma ideia, dado que dá para ver um pouco das velocidades relativas dos dois astros. O Saturno, que está aqui embaixo, ele vai estar dando um aspecto direto nesse início do mês, tanto no Sol quanto no Mercúrio. O aspecto de Saturno sobre o Sol é um aspecto cruel. Vendo de Sagitário, vai fazer com que ele, digamos assim, encontre um pouco perdido ali no meio. Porém, aqui, tendo o período do Saturno e o aspecto do Mercúrio, é um aspecto relativamente benéfico. Nesse período, dia 21 de junho, a gente vai ter o Dia Internacional do Yoga. Então, é uma coisa que concilia bastante essa energia do Saturno em Sagitário, quase indo para Escorpião. A gente vai falar isso daqui a pouco, mas é um aspecto que traz a busca de espiritualidade através da comunicação, eventos, festas, etc. Então, bem no início do mês, bem quando vai estar rolando esse Dia Internacional do Yoga, vai caindo uma quarta-feira, o Dia de Mercúrio também. Todas essas coisas vão estar relativamente alinhadas. O Vênus. Bom, o Vênus está aqui, em Ares, indo para Toro, que é um signo que ele governa Toro. Ares, que é um signo que, digamos assim, não se sente muito confortável. Ele se sente, digamos, no outro, perdido. Porque a relação natural do Vênus, que tem o Mula Tricona em Libra para Ares, aqui em Ares, é uma relação de sétimo, que representa o outro, representa, digamos assim, um espaço desconhecido. Então, mais ou menos para o final do mês. Ele vai entrar, no final de junho, ele vai entrar em Toro, fazendo com que ele chegue na sua própria casa e consiga ter mais tranquilidade em relação ao que está sendo feito. Bom, continuando, ele vai estar recebendo o aspecto do Júpiter. Júpiter está aqui, em Virgem, um aspecto de nono. Isso vai fazer com que ele, de alguma forma, busque espiritualidade nos confortos, nos sentidos. O que também converge para o que a gente falou do aspecto do Saturno sobre o Mercúrio. Bom, o Marte, ele vai estar nesse período acentuado de combustão. E ele vai estar no signo de Gêmeos, que é um signo que, particularmente, ele detesta. Porque é um signo muito frívolo, um signo sem, digamos assim, nenhuma capacidade de espiritualidade. Porém, no aspecto material, é um signo que envolve muita iniciativa e muita vontade de abrir novas empresas. Porém, essa conjunção com o Mercúrio vai estar tudo muito assim junto, todo mundo no mesmo quadrado, colocando dessa forma. Isso provavelmente vai gerar algum grau de discussão entre irmãos, entre pares, entre sócios. É um período bom para tirar férias, para não brigar muito com o sócio. Da mesma forma, ele vai estar recebendo, em algum grau, o aspecto do Saturno, ainda que seja um aspecto bem mais frágil do que o Mercúrio esteja recebendo. Mas é um signo bem pior para o, digamos, Marte lidar. Porque o Marte, a princípio, olha o signo Gêmeos a partir da relação de três, que envolve esforço, que é uma coisa que o Marte, a princípio, gosta. Mas está com, digamos, o inimigo dele ali, Mercúrio, um cara que ele não sabe, ele se dá muito bem. Porque é muito cheio de argumentos, é muito cheio de razões, e o Marte é muito mais cheio de ações. O Júpiter. O Júpiter, ele está chegando no final do período de retrogradação dele. Ele já já vai sair de uma distância de cinco signos, ou quase isso, do Sol. Quando ele vai começar a caminhar, digamos assim, para o período onde ele vai estar conjunto com o Sol e combustão. Então, esse período, ele vai começar a transformar o criticismo dele, retrógrado, em uma coisa, assim, construtiva, voltada para que a espiritualidade tenha um, digamos, um acerto. Coisa que antes, provavelmente, essas críticas estavam muito cheias de picuinhas em relação à contabilidade, em relação a isso e aquilo. Então, é um período que o Júpiter vai se libertar dessas, digamos, críticas mais relacionadas ao mundo material, e voltar a poder, digamos, caminhar para frente. Poder voltar a contribuir com a espiritualidade a partir das críticas que estão sendo feitas. Bom, o Saturno, ele está quase chegando em Escorpião. Ele já está do 0 graus e 22, ele vai cruzar aqui a barreira para o signo de Escorpião, 28 graus, no final desse período. E vai estar com um aspecto de sétima, com um olhar de sétima sobre o Mercúrio, como a gente já disse. O Mercúrio também vai estar, digamos assim, aspectando o Saturno. Mas, principalmente, aqui vai envolver a relação da entrada no signo de Escorpião. Vocês podem ver que houve um erro aqui do Júpiter, mas tudo bem, faz parte. O símbolo do Escorpião e o símbolo dos gêmeos, às vezes, confunde, por isso que eu escrevi no lugar errado. Vamos focar aqui no Saturno, certo? Então, esse é um período onde a gente vai, digamos assim, voltar aos nossos, digamos, medos e erros e desafios, em lugares, digamos, profundos da nossa psique, para encontrar alguma resposta, para encontrar alguma coisa que ficou perdida, digamos assim, no limbo kármico. É um período muito importante, por conta da relação que existe de aspecto entre o Júpiter e o Saturno, coisa que a gente já falou num vídeo atrás. A princípio, a gente ainda deve considerar que o Saturno ainda está aspectando com um aspecto de 10, o Júpiter. Se a gente contar aqui, sendo 1, aqui é o 12, aqui é o 11, aqui é o 10. Então, a gente ainda pode considerar que, em termos de signo, o Saturno ainda está rolando esse aspecto. O Júpiter vai, digamos, sair do programa retrógrado e o Saturno vai entrar em Escorpião, que vai mudar bastante a qualidade das coisas que estão acontecendo até aqui. Principalmente, agora disposto a mexer no paú de roupa suja, de lodo e etc. O Rahu, ele está aqui na beirada de Câncer, opa, esse é o Quito. O Rahu, ele está aqui, na beirada do Leão, indo para o Câncer. Ainda não é o mês onde o Rahu e o Quito vão cruzar, eles estão bem próximos disso. A gente vai conversar sobre isso no próximo mês. Eles estão, digamos assim, correndo para cumprir o que resta da agenda do Rahu em Leão. Você vê que ele vai terminar o período com 0 graus e 27, então em agosto ele já vai estar em Câncer. E o Quito é a mesma coisa, está chegando a 0 graus e 27 minutos de aquário, que vai ser o período onde muita coisa vai mudar na medida que ele vai entrar para Capricórnio. Então, como uma prévia em relação a isso, a gente pode dizer que o Rahu vai estar se focando muito mais nos aspectos emocionais que vão vir pela frente e saindo um pouco das questões mais ou de afirmação da própria identidade ou de governo, etc. Todas essas questões de corrupção que o Brasil vivenciou no último ano e oito meses vai provavelmente mudar um pouco o foco, na medida em que o Rahu, que representa corrupção e também sacanagem, vai, digamos assim, mudar a agenda dele. Vai tirar essa pressão sobre a área do governo, principalmente no nível federal, mas todas as áreas do governo. Aqui, o Quito vai entrar em Capricórnio. e isso vai gerar um foco de ação muito maior na questão da produtividade, do trabalho, do fazer com que as questões mais humanistas abram espaço para coisas mais pragmáticas, uma certa desilusão de um, digamos, programa político, de uma nova era, de um novo modelo de sociedade ou qualquer coisa assim, que tu vai entrar no signo de Capricórnio e começar a questionar mais, digamos assim, como as pessoas trabalham, o que o trabalho deve ser feito, eventualmente também o trabalho corporativo e etc. Certo? Então, no geral, esse é um mês que a gente vai ter uma tensão bastante evidente entre o Mercúrio e o Marte, porque todos eles, em relação à perspectiva da Terra, eles estão atrás do Sol, aqui, de alguma forma, o centro é a Terra, aí tem o Sol, e por detrás deles está passando o Mercúrio e está passando o Saturno, ou Saturno não, o Marte. Esses três, de alguma forma, durante esse período, lá por volta do dia 2, 3, 4, 5, por aí, vão estar relativamente muito próximos, formando uma conjunção tripla, ainda dentro do signo de Gêmeos, principalmente no final do mês de junho, fazendo com que essas questões, provavelmente entre sócio, governo, parceria, e coisas do tipo, relacionado principalmente à área de Gêmeos, relacionado à parte mercantil, fiquem mais em questão. A área mediática, de alguma maneira, é esperado estar com um foco grande também, porque sempre que o Mercúrio transita em Gêmeos, isso acaba acontecendo, mas a parte empresarial está meio queimada, não é um momento muito benéfico de se lançar novos projetos de empreendedorismo, etc. É melhor esperar esse período de combustão passar, principalmente quando o Marte também sair do signo de Gêmeos, etc. Aí o Marte vai entrar em câncer e aí já é um outro mês, já é uma outra história. Tá bom, pessoal? Então, grato aí para vocês assistirem o nosso Em Trânsito com o Thiago Namastê, aqui hoje com um formato novo, que nem era do Nakshatra Superstars, mas tudo bem, essa inovação tem a ver com o signo de Gêmeos também. Vamos nessa, cada mês tem a sua própria energética. Namastê!